Depois da reportagem do canal alemão ARD, foi a vez do chamado relatório McLaren, encomendado pela Agência Mundial Antidoping, divulgar as provas de um sistema de dopagem de Estado levado a cabo pela Rússia. As provas mostram que desde os Jogos Olímpicos de Sochi, 8 mil amostras de atletas foram destruídas por ou com a conivência dos serviços secretos. A Rússia organizou também os Campeonatos do Mundo de Atletismo em 2013, os de natação em 2015 e os de esgrima em 2014 e 2015. O sistema entrou em funcionamento após a decepção das autoridades russas quanto ao número de medalhas dos atletas do país nos Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver em 2010 e funcionou até agosto de 2015. A manobra durou 5 anos. De acordo com o relatório, o sistema funcionava com destruição, falsificação ou ocultação, 3 métodos utilizados por vezes em simultâneo. Antes dos Jogos, os atletas forneciam amostras de urina quando ainda não tinham ingerido as drogas para aumentar o rendimento desportivo. As autoridades russas guardavam-nas no frigorífico. A seguir, os atletas retomavam as drogas ilícitas. Durante os Jogos, os atletas eram obrigados a submeter-se à recolha de amostras de urina através do controle oficial independente. As urinas eram desviadas do laboratório por um esconderijo existente entre as salas durante a noite e levadas por um agente do FSB disfarçado de canalizador. As tampas dos recipientes eram removidas de forma a não quebrar o selo e a urina substituída pela recolhida aos atletas antes dos Jogos e sem vestígios de droga. O frasco, contendo já uma urina limpa, voltava ao laboratório, onde seria posteriormente testada. O relatório McLaren aponta 30 modalidades desportivas gangrenadas por este sistema, entre as quais o atletismo, a alterofilia, a luta, a canoagem, o ciclismo, a patinagem e mesmo o futebol, entre outras. A minha tarefa, o meu mandato era para investigar e fornecer um relatório para encontrar factos, não era fazer recomendações e eu não fiz nenhuma. Não há recomendações no relatório. As informações constam do documento para que outros leiam, absorvam e decidam. Não me compete fazer recomendações e não as fiz, diz o relator Richard McLaren. Na expectativa da decisão do Comitê Olímpico Internacional e face aos apelos à exclusão dos atletas russos dos Jogos Olímpicos do Rio, o Kremlin denuncia uma ingerência política no desporto e evoca o cenário de uma nova Guerra Fria, desta vez desportiva.